Mas já é de volta e agora a gente confere uma aula chamada Ritmos Fit com o professor Jonathan Vilela e eu vou falar pra vocês que a aula é bem divertida. Que atividade física é essencial, isso todo mundo sabe, não é verdade? Mas se você pudesse combinar atividade física com uma coisa muito divertida como a dança? Estamos em Suzano, numa academia e a gente vai invadir uma aula chamada Ritmos Fit que além de ser muito legal, queima muitas calorias. E esse aqui é o Jonathan, é o professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tá começando a suar, a gente pegou o comecinho da aula. O que é essa aula que a turma tá se divertindo bastante? É Ritmos Fit ou não? É essa aula de Ritmos Fit. Explica o que seria Ritmos Fit. Tem bastante gente que dá aula de Ritmos, que é uma mistura de várias coisas. O pessoal dá forró, dá maché, sertanejo, dá tudo. Aí eu inventei o Ritmos Fit, que eu dou bastante exercício aeróbico também. Então fica Ritmos, que é toda a mistura das danças e um pouco de fitness. Eu dou abdominal, joelho, eu dou bastante coisa pra suar e queima bastante caloria. Significa que além de se divertir, além da gente dar bastante risada, que eu rir da cara do outro, que é sensacional, a gente gasta caloria e a gente também vai enrijecendo, vai trabalhando todo o corpo. Isso mesmo. Eu falo que minha aula tem só duas regras, aliás, três. Uma é não pode parar, a outra tem que sair pingando de suar e a terceira é se divertir muito. Então sai todo mundo suado e muito feliz. A quanto tempo a aula existe? Eu dou aula há um ano e meio. Aí tem uns seis meses que eu criei esse formato do Ritmos Fit, que é um aeróbico que eu vi que o pessoal gostava bastante de suar. Então eu comecei a colocar uns movimentos que faziam mais suar, então aí tem uns seis meses que eu criei o Ritmos Fit. Mas o Ritmos já deve existir há muitos anos, que eu acho que tem outras pessoas que dão. A gente sabe que existe a Zumba, que também queima bastante. Essa é uma Zumba pop? Pode ser chamada de Zumba pop. É um estilo, porque a Zumba é um formato específico, eu também dou aula de Zumba. O Ritmos é um outro tipo de aula. Tem o mesmo formato de diversão, de suar, é o mesmo estilo, mas não pode comparar-se muito com a outra. O que é que pode fazer? Eu vi que tem de todas as idades, todo mundo pode? Todo mundo. A idade é o que menos importa. Tem criança, tem senhoras, tem uma aluna minha que vem ela, para duas filhas e a mãe dela fazer. Inclusive você também pode fazer. Eu sabia que ia sobrar para mim. Então, vamos, ó, eu não fiz o aquecimento, mas posso entrar? Então, professora, assuma seu posto que eu assumo o meu agora. Vamos só um pouquinho. Agora o bicho pega, querendo? Eu vou perguntar para o meu amigo aqui. Você já está morrendo igual eu estou? Estou. Cara, é a primeira música, a gente já está morrendo. Olha o tanto que eu suei. Jesus, nunca suetando a minha vida. Sabe qual dá para queimar aquela pizzinha que a gente comeu ontem? Já queimei acho que uns dois pedaços. Então, vamos dançar. Como sou aluna? Nota zero ou menos um? Você está nove. Estou morrendo. Eu só estou perdoando porque eu sei que você está gripada. Mas eu dei nove. Professor, gente boa. Quantas calorias a gente gasta em uma hora dessa? Um aluno pode gastar, depende da energia, da intensidade que ele faz. Porque cada um tem sua limitação. No mínimo, 300. Se o aluno pegar firme e conhecer o movimento, pode chegar a 700 ou 800 calorias. Tudo isso? Em uma aula. Olha aqui, na metade da aula, eu perco acho que umas 1.500 numa aula. E é magrinho por isso, né? Vamos fazer uma pausa para a água? Tem mais panografia? Tem. Essa é só aquecimento. Jesus! Jesus! Então, vamos beber uma água e continuar. Eu vou para a fila da água, agora eu mereço, né? Perfeito. Vamos beber uma água e continuar. Gente, o horário do intervalo. Eu estou com a Priscila, está bebendo uma aguinha. Está descansando um pouquinho, né, Tri? Não. Quanto ano você tem, Tri? 11. Faz aula há muito tempo? Não, eu comecei hoje. E o que você está achando? Está gostando? Está. Bem que você é super magrinha, não precisa queimar calorias. Mas por que você faz essa aula? Ah, porque a minha mãe, ela faz aí, eu resolvi vir com ela. Você acha divertido? Acho. Você traria as suas amigas? Sim. Estava aqui no intervalo conhecendo algumas histórias. A gente conheceu a história da Catarina e seus lindos olhos azuis. Obrigada. Tudo bem, Catarina? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Porque sabendo que você tinha o sonho de dançar? Sim, sempre tive o sonho de dançar. Comecei pela dança de salão e hoje na aula, a primeira vez que faço esse ritmo, adorei também, achei fantástico, uma alegria só. É tudo de bom a dança. É legal a gente fazer uma atividade física que a gente queime calorias, claro, porque todo mundo quer emagrecer um pouquinho, e a gente também se divirta. Exatamente isso. Você vê que é contagiante e você vê que apesar da idade, não há limite. A dança liberta o espírito de alma. Você se sente muito feliz. Bonito que ela falou, né? Estou eu aqui para provar. 31 anos com um corpinho de 49. Estou arrasando na dança. Mentira. Só que não, né? Arrasando nada. Eu vi a Catarina estar lá toda bonita e eu errando todos os passos. Próxima dança, você me dá uma forcinha? Com certeza. Mas você foi muito bem também. Só que não, né? Obrigada. Obrigada.